E há dados do Brasil que demandam a demonstração de que depressão, até suicídio, automutilação são coisas cada vez mais recorrentes em relação aos jovens. E o diagnóstico de todas essas pesquisas brasileiras e mundiais é o mesmo, é o excesso da dependência tecnológica. Então, celular, internet, smartphone, aplicativo... Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Gisele Dalpiaz para conversar com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, sobre o projeto de combate à dependência tecnológica nas escolas. Deputado, nós agradecemos a sua participação e eu começo perguntando por que o senhor apresentou esse projeto aqui na Assembleia Legislativa. Gisele, João, obrigado pela oportunidade. Os estudos mundiais mais recentes são muito preocupantes. Um recentíssimo demonstra que os jovens, que nas pesquisas anteriores eram a geração mais feliz que a dos adultos e dos idosos, hoje a coisa inverteu. Os jovens já são mais tristes que adultos e idosos. E há lados do Brasil que demandam a demonstração de que depressão, até suicídio, automutilação são coisas cada vez mais recorrentes em relação aos jovens. E o diagnóstico de todas essas pesquisas brasileiras e mundiais é o mesmo. É o excesso da dependência tecnológica. Então, celular, internet, smartphone, aplicativo, tudo isso é uma ferramenta. Ferramentas, elas são neutras. Elas podem ser espetaculares, se bem utilizadas, mas podem ser desastrosas, se mal utilizadas. E a ideia desse projeto é justamente colocar esse tema na centralidade das políticas públicas, dada justamente a relevância desse tema para a atualidade. E profissionais da educação e mesmo as famílias não sabem ainda bem como lidar com esse tema. Por isso a importância desse projeto de lei. Deputado, até o senhor mencionou estudos e tal, tem se interessado sobre essa temática. Além da questão da saúde mental dos alunos, existe também uma discussão sobre o próprio impacto na educação mesmo, no aprendizado em função do excesso de uso de telas e celulares. Também as pesquisas, tanto brasileiras quanto mundiais, apontam exatamente que a falta da leitura física, porque a leitura é um exercício por completo. E a leitura física, a leitura do real, do impresso, ela tem um papel cognitivo, na verdade, que é muito importante. Então isso tem feito, e as estatísticas estão a demonstrar, tem tido um impacto muito relevante, do ponto de vista negativo, nesse aspecto cognitivo dos mais jovens, das crianças, dos adolescentes. Isso tem gerado várias perdas aí em termos de habilidades que são importantes nas questões de conhecimento. E por outro lado, tem as questões de conhecimento que são importantes, as questões de aprendizagem, há um impacto negativo em relação à aprendizagem, por um lado, e como eu disse, as ferramentas elas são neutras, elas bem utilizadas são espetaculares, mas uma não pode excluir a outra. Então há esse aspecto. Mas há um outro aspecto, e eu também estudo muito a questão da nova agenda da economia, das novas carreiras, o conhecimento técnico, ele já não é mais um diferencial, digamos, no mercado de trabalho, dos novos tempos, da nova agenda da economia. Porque isso é um pressuposto, a pessoa tem que ter alta habilidade de conhecimento técnico. O que vai distinguir um profissional de sucesso e de excelência do outro? Também são as habilidades de comunicação, de liderança, de oratória, de equilíbrio emocional, de inter-relação pessoal. E aí, por isso, também o uso excessivo das tecnologias faz com que haja menos esse contato pessoal, e, portanto, as pessoas estejam menos preparadas para o futuro, em relação àquilo que é justamente que vai distinguir o profissional de sucesso do que vai ter prejuízo na sua carreira, que são as relações socioemocionais e interpessoais. E como preparar, deputado, as nossas instituições de ensino, os próprios professores que estão em sala de aula ali, com os estudantes no dia a dia, a propor essa reflexão e esse uso equilibrado da tecnologia, como o senhor falou, que ela é importante, ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, o seu mau uso pode levar a todos esses prejuízos. Então, como as instituições se prepararem para trabalhar isso? A ideia do projeto é justamente essa, dar a tônica para essa reflexão e demandar proposições. Eu também sou professor, sou professor universitário da área do direito, em algum momento foi a coqueluche a gente poder ter tecnologia na sala de aula. E eu acho que hoje o mote está sendo exatamente, ou deveria ser exatamente o contrário, né? É voltar a incentivar as bibliotecas, a leitura, a pesquisa do livro físico, no caso da educação infantil, a questão das atividades ao ar livre, da recriação, das atividades coletivas, porque, afinal de contas, no celular, fora da sala de aula e fora do ambiente educacional, todo mundo vai ter muito tempo para fazer isso. Então, que na sala de aula, que no ambiente escolar, a gente possa, na verdade, o segredo talvez é resgatar algumas das atividades, entre aspas, mais antigas, mas que estão fazendo falta no dia de hoje. Muitos jovens e muitos adultos também, né? A questão da dependência digital também é um temático entre os próprios professores, né? É difícil para as pessoas se desacostumarem a olhar toda hora para o celular. Em função disso, na sua opinião, qual é o maior desafio para levar adiante essa medida? É justamente demonstrar que isso que nós estamos tratando aqui não é um assunto antiquado, né? Não é voltar atrás. Pelo contrário, né? É saber equilibrar as coisas. E o segredo da vida, em todos os aspectos da vida, é equilíbrio. Talvez a gente tenha chegado a esse ponto porque, em algum momento, faltou equilíbrio. E a gente precisa voltar a equilibrar. Claro, usando o melhor do que a tecnologia tem para oferecer, e é extraordinária, é um campo extraordinário de pesquisa, de desenvolvimento e tal, mas a gente não pode esquecer que há outras habilidades que também são muito importantes e não podem ficar no esquecimento. Deputado Napoleão Bernardes, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi o Ardem do Dia, podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da LESC. Siga-nos acompanhando e até a próxima.